Esse vídeo é pra você que tá pensando em fazer comprinhas na Shein. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal e gosta de dicas de moda e dicas de beleza também, se inscreve aqui embaixo pra não perder os próximos vídeos, viu? E me siga também lá no Instagram, que é o robadianecoman, que eu tô sempre contando novidades por lá. A Shein é uma loja que tá bombando ultimamente aí na internet, né? Porque eles decidiram investir pesado aí no marketing no Brasil, né? Fazendo parceria com algumas influenciadoras aí bem grandes, né? Fazendo anúncios e tudo mais. Mas, tá? Pra quem não sabe, a Shein existe desde 2008 e algum tempo atrás ela se chamava Sheinsight. O meu primeiro contato com a loja foi mais ou menos lá em 2012 ou 2013, né? Porque como eu sempre tive blog, sempre li muito blog também, eu sempre esbarrava com algum post de comprinhas, né? De alguma menina que fez alguma comprinha na Sheinsight naquela época e eu ficava super tentada a comprar. Na época a loja ela tinha outra vibe, né? Era um estilo assim bem diferente do que a gente encontra hoje lá no site. E um dos carro-chefes deles aí lá em 2012, 2013, eram as legs estampadas, gente. E eles tinham muita estampa. Só que o frete era um pouco mais caro, assim, não ajudava muito, sabe? Então por mais que você tivesse vontade de comprar, às vezes você ficava pensando se realmente valia a pena, né? E acabava não comprando. Hoje a Shein, ela já tem uma vibe totalmente diferente, gente. Então você encontra muitas tendências aí do momento, né? E principalmente blusinhas cropped, né? Assim, roupas com um comprimento mais curtinho, né? Porque se você der uma olhadinha lá no site, você vai ver, assim, que a maioria das peças, ela tem esse tipo de comprimento, né? O que pode ser bom ou ruim, dependendo do gosto de cada um. A dica que eu dou, caso você não esteja procurando por uma peça específica, tá? E que você olhe bastante e abra todas as categorias lá do site. Porque é muita roupa, gente. É muita roupa. Então facilmente você vai perder umas duas horas olhando tudo lá no site. Mas vale super a pena, porque você consegue encontrar coisas bem legais. Outra dica que eu dou é pra você ir salvando as peças que você gostar, clicando lá no coraçãozinho. Porque assim elas já vão salvando no seu perfil, né? E você pode dar uma olhadinha de novo numa próxima compra, né? Mas, assim, eu já aviso, gente, que se a peça estiver barato, então principalmente quando ela estiver em promoção, acaba muito rápido. Os preços da Shein, eles são bem justos, né? E eu diria que são preços parecidos com as lojas de departamento aqui do Brasil. Eles têm coisas muito baratas, principalmente quando elas entram em promoção. Mas eles também têm coisas mais caras, né, gente? Mas que ainda assim vale super a pena, porque você não consegue encontrar com facilidade por aqui. Hoje a Shein, ela trabalha com moda feminina, né? Que inclui também plus size, moda masculina e infantil, moda praia, lingerie, acessórios e também casa e pet. Das peças que eu comprei, todas elas eram bem fiéis às fotos, tá? Então você não tem muita surpresa, assim, quando a peça chega na sua casa, né? Porque elas são bem parecidas com o que tá lá no site. Inclusive, essa blusinha aqui e esse colar que eu tô usando são da Shein também. O que pode acontecer é de, às vezes, um tecido não ser tão legal, né? Ou então o caimento não ficou muito bom. Porque é uma coisa a gente vê a peça lá no site, né? Vestida na modelo, que tem um corpo totalmente diferente do nosso, né? E outra coisa é quando a gente veste aquela peça em casa, né? Mas é por isso que, às vezes, a gente acaba se frustrando com uma coisa ou outra. Mas, no geral, né, eles têm tudo... Todas as peças têm descrições bem completinhas, né? E você consegue ver também os comentários das pessoas que compraram aquela peça lá no site. Eu, pelo menos, eu sou muito influenciada, gente, pelos comentários e as fotos que as pessoas deixam lá no site, né? Porque é ali que você consegue ver como a peça fica realmente, né, no corpo das pessoas. Sobre os tamanhos, a Shein, ela trabalha com os tamanhos XS, S, M, L e XL. Que eles são equivalentes aí... Seria um extra pequeno, um pequeno, um médio, um grande, né? E um extra grande. Na página de cada produto, tá? Eles têm um guia de tamanhos e lá você consegue ver as medidas da peça, todas em centímetros, tá? E também dicas de como medir o seu corpo. E também tem uma opçãozinha ali do lado, que ela fica escrita encontrar o seu tamanho, né? Quando você clica ali, ele abre uma janelinha onde você coloca o seu peso, a sua altura e responde mais algumas perguntinhas ali sobre o seu tipo de corpo e também as peças que você costuma usar aqui no Brasil. E no final, ele te dá ali um tamanho ideal que você pode comprar daquela peça. Não tem muito mistério, né? E você pode ficar tranquila, porque eles trabalham com um padrão, assim, muito parecido com o nosso, né? E eu, por exemplo, que visto o M aqui no Brasil, a maioria das peças que eu compro lá, elas também são M. Mas é sempre bom você dar uma olhadinha na medida de cada peça, tá? Porque isso pode variar. Sobre a política de devolução, né? Caso você precise trocar ou devolver alguma peça, você tem até 30 dias pra fazer isso a partir da data de entrega. Elas precisam ser devolvidas direitinho ali na embalagem original, tá? E o envio, ele é pago pelo comprador, gente. Então, pelo valor do frete, eu já digo que não vale a pena trocar e nem devolver nenhuma peça. Então, se a peça realmente não deu em você, assim, anuncie em algum lugar, coloca pra vender no Enjoei, troca com alguma amiga, porque realmente pagar o frete pra devolver uma peça que provavelmente foi baratinha, não vale a pena. Sobre o tempo de envio, a minha última compra, eu fiz o pedido no dia 28 de novembro, tá? E chegou aqui em casa no dia 14 de dezembro. Ou seja, foram só 16 dias, gente, da data da compra até a data da entrega. E pra um pacote internacional, isso é muito bom. A XIIN, ela dá um prazo estimado aí de 35 a 50 dias úteis, tá? Mas, no geral, as compras, elas costumam chegar muito rápido. Mas isso também depende da boa vontade dos correios, da cidade onde a pessoa mora. E também se você não foi taxada, né? Porque aí esse processo faz demorar ainda mais. Por falar em taxa, né? Existem duas leis aqui no Brasil, né? Uma que diz que a Receita Federal pode taxar compras internacionais acima de 50 dólares. E outra que diz que eles podem taxar compras acima de 100 dólares. A verdade, gente, é que isso é muito aleatório, tá? Então você pode ser taxado em qualquer compra. Principalmente porque uma das leis, ela diz que se o remetente, né? Que no caso, a pessoa que tá te enviando for uma pessoa jurídica, ou seja, uma loja. A taxação, ela é obrigatória. A minha última compra da Shein deu um valor total de 42 dólares, tá? E eu não fui taxada. Mas eu já fui taxada em compras abaixo de 50 dólares, gente. De uma outra loja internacional, por causa do volume de peças que eu comprei. Isso foi até uma parceria, né? Então eu não paguei nem pelos produtos e nem pelo frete, né? Então com o valor que eles me ofereceram lá, do cupom eu tinha escolhido mais ou menos uns 10 casacos, né? Que eram bem baratinhos. Então veio numa caixa enorme, gente. E o correio me taxou e não teve jeito. Eu entrei com recurso, mostrei todos os prints, comprovantes, tudo que eu tinha. De que a compra realmente tinha ficado abaixo de 50 dólares, mas não teve jeito. Eles me taxaram 300 reais e eu tive que pagar. A taxa de importação atualmente é de 60% em cima do valor total da compra, incluindo o frete, tá? E mais 15 reais do despacho postal, que é a carta que os correios mandam para a sua casa, né? Avisando que a sua encomenda foi taxada. A grande questão aí, gente, dos correios e da Receita Federal na hora de taxar é que eles não consideram o valor do frete que você pagou na loja. Então a sua compra pode ter tido até o frete gratuito, né? Você pode não ter pagado nada pelo frete. Mas eles consideram o valor que os correios cobram de encomenda internacional. Então na hora de taxar, eles consideram o valor do frete ali de mais ou menos 230 reais. Então eles taxam os 60% em cima desse valor do frete e mais em cima do valor total da sua compra. E por isso que a taxa às vezes passa aí facilmente dos 300 reais. Então é sempre bom você ter em mente, tá? Que isso pode acontecer, tá? Não é sempre. E é bom você estar preparada também financeiramente para isso. Caso você seja taxada, tá? Isso você pode acompanhar pelo rastreio da encomenda. Você precisa entrar lá no sistema ID dos correios, tá? Que é um cadastro que você cria dentro do site dos correios para poder acompanhar as suas compras internacionais, né? E lá você precisa entrar com um recurso, né? E dizer, né? Mostrar uma justificativa do porquê você não concorda com aquela taxa. E também anexar os prints aí da sua compra mostrando que ela ficou abaixo dos 50 dólares. Eu já recorri em mais de uma compra, tá? Então em algumas eles isentaram o valor da taxa porque viram que realmente ficou abaixo de 50 dólares. E outras eles só reduziram o imposto, tá gente? Então isso é muito questão de sorte mesmo. Não tem uma coisa certinha. As lojas internacionais, elas já sabem disso, né? Então elas já têm a manha de declarar o valor ali no pacote abaixo dos 50 dólares. Mesmo que a sua compra dê mais que isso, tá? E mesmo assim, se você ainda for taxada, você ainda tem a opção de entrar lá no site da XIN e abrir um chamado, tá? Lá no suporte. Porque eles têm uma política ali de atendimento ao cliente que caso você seja taxada, eles pagam 50% do valor dessa taxa, tá? Pra te ajudar. Sobre o frete, né? Hoje a XIN vale super a pena porque eles dão frete grátis nas compras acima de R$149,00. Caso a sua compra fique abaixo disso, eles cobram só R$15,00 de frete. Então é bem tranquilo. O legal é que todos os pacotes, eles têm número de rastreio, tá? Então você consegue acompanhar tanto lá no site quanto no site dos Correios. Na hora de fechar a sua compra lá no site da XIN, você ainda tem a opção de escolher a garantia de frete, que é um valor pequeno ali de mais ou menos R$5,00 que eles cobram a mais no seu envio pra te dar uma proteção maior, né? Caso o seu pacote seja danificado ou perdido pelos Correios. Quando você paga pela garantia de frete, né? E acontece algum problema com o seu pacote, a XIN envia todos os produtos novamente sem nenhum custo. Então por mais que as chances sejam mínimas disso acontecer, né? A gente nunca sabe quando pode dar um problema. Então na minha opinião, vale a pena pagar a garantia. Sobre o pagamento, atualmente a XIN aceita cartão de crédito, pagamento por boleto bancário e também Paypal. No cartão de crédito, eles deixam parcelar em até 3 vezes sem juros, tá? Ou em até 12 vezes com juros. Se o seu cartão for Amex ou Elo, tá? Esse parcelamento, ele pode ser em até 6 vezes. No caso do pagamento por boleto bancário, né? Você recebe o seu boleto por e-mail e aí depois que você paga ele, tem aí mais ou menos uns 3 dias até confirmar a sua compra. A XIN, ela também tem um sistema de pontos, tá? Que eu vou falar mais ou menos aí como funciona, tá? Mas pode ser que isso também mude de uma hora pra outra. Os pontos, eles servem pra você trocar por desconto na hora da sua compra, né? Então, 100 pontos equivalem a 1 dólar de desconto. E existem algumas formas de você ganhar esses pontos, né? Como confirmar o seu e-mail na hora do registro. Você também ganha confirmando a entrega do seu pacote lá no site. Se você deixar uma resenha, né? No produto que você comprou. Como, por exemplo, se você comentar. Fizer só um comentário na peça, você ganha 10 pontos. Se você comentar com a foto da peça, você ganha 20 pontos. E também tem outras coisinhas lá, como o check-in diário, né? Tem também os joguinhos e os concursos que eles fazem. Os pontos, eles têm uma data de vencimento que varia aí de 7 dias a 3 meses, tá? Podendo passar disso. Então, você consegue consultar lá no site. Na areazinha do meu perfil, tem uma área chamada meus pontos. E lá eles falam quantos pontos você já tem, tá? E até quando eles podem ser usados, né? A data de validade desses pontos. E caso você precisa resolver qualquer outro problema, você também pode entrar em contato com a Shein. É só ir lá no final do site, né? Lá no rodapé. Tem uma opção chamada Contate-nos. E você clica lá. Vai abrir um faquizinho, né? De perguntas frequentes. E caso a sua resposta, né? A resposta que você queira para o seu problema ou a sua dúvida não esteja lá. Você pode clicar ali no botão Serviço ao Cliente. E abrir um chamado lá, né? Para o suporte responder o seu problema. Então é isso, gente. Eu reuni as principais dúvidas, assim, que a maioria das pessoas costumam ter na hora de comprar na Shein, né? Então espero que tenha respondido as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais alguma coisa para perguntar, é só deixar aí nos comentários. Que se eu souber, eu respondo. Se alguém souber também, vai respondendo aí. A gente vai se ajudando. E se você souber de alguém, alguma amiga, alguém que você conhece que também está com dúvida para comprar lá, compartilhe esse vídeo com ela, viu? E deixe aquele like bacana aí embaixo se você curtiu esse vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.